É importante saber por que o Senhor prometeu enviar Elias. Elias foi um grande profeta com grande poder concedido por Deus. Ele tinha o maior poder que Deus concede aos filhos, tinha o poder selador, o poder pelo qual tudo que é ligado na terra será ligado nos céus. Deus deu esse poder ao apóstolo Pedro. O Senhor cumpriu a promessa de enviar Elias. Elias apareceu ao profeta Joseph Smith em 3 de abril de 1836, pouco depois da dedicação do templo de Kirtland, no primeiro templo construído depois da restauração do Evangelho. Joseph descreveu esse momento sagrado. Outra grande e gloriosa visão abriu-se para nós, pois Elias, o profeta, que fora levado ao céu sem experimentar a morte, apareceu diante de nós e disse, Eis que é chegado plenamente o tempo proferido pela boca de Malaquias, testificando que ele, Elias, o profeta, seria enviado antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, para voltar o coração dos pais para os filhos e os filhos para os pais, a fim de que a terra toda não seja ferida com uma maldição. Lembrem-se de que esses nomes tão difíceis de encontrar são de pessoas reais, a quem vocês devem a sua própria existência neste mundo, pessoas com quem se encontrarão novamente no mundo espiritual. Quando foram batizados, seus antepassados colocaram suas esperanças em vocês. Talvez depois de séculos tenham se alegrado por ver um de seus descendentes fazer o convênio de encontrá-los e oferecer-lhes a liberdade. Quando voltarem a se encontrar, verão a gratidão ou a terrível decepção nos olhos deles. O coração deles está ligado a vocês. Vocês têm as esperanças deles nas mãos. O coração deles está ligado por ver um de seus filhos. em que o dia... O coração deles está ligado por ver um de seu momento. O coração deles está ligado por ver um de seus filhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto